Música 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 Como você arrasa, sinto que pela mão do seu ar, não acho que eu vou te buscar, te buscar. Noites escuras, balu, 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 é sua eternidade de trazer. Noites escuras, balu, 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 só é alisado quando eu amo você. Noites escuras, balu, 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 é sua eternidade de trazer. Noites escuras, balu, 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 só é alisado quando eu amo você. Noites escuras, noites escuras. Só ela que sabe quando eu amo você. Amo você, amo você.